Não sei se algum biólogo vai me notar, só tô achando esses animais aqui, que só andam junto, ó. Eles só andam junto. Que legal, cara. Se eu separar eles, ó, se eu separar, essa daqui eu vou ficar procurando até achar essa daqui. Ó. Alguém me explica, por favor? Então, a bióloga que trabalha com insetos e elfos dos insetos já havia respondido a sua pergunta. Mas eu vou trazer aqui pra galera toda conhecer. Veja, o que você tá vendo aqui, ó, são alguns cupins. O rei, a rainha, o cupim alado, aqui o soldado e o operário. Tá vendo esse cupim alado aqui? Pois é, esses dois aí eram cupins alados. Que saíram assim depois da chuva, geralmente na primavera, entende? Com o tempo quente. E aí, eles vão formar um par. Ou seja, a da frente vai ser a rainha. E o de trás, o rei. Sendo que a rainha vai soltando o feromônio pra que eles formem um par e montem um ninho. E daí, começa tudo de novo. Começa o ciclo. Vai fazer um ninho de cupim. E é por isso que ele não separa da fêmea. Ele tá o tempo inteiro atrás dela. Porque agora, bom, agora eles são um casal. São a realeza. Um abração aqui pra minha amiga Elfa dos Insetos, que já havia desventado o caso.